Música Representantes do CEPER Sindicato foram recebidos nesta terça-feira pelo líder do governo na Assembleia, deputado Gabriel Souza, e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco. O encontro aconteceu no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. Na pauta, os professores solicitaram uma mesa de negociação com representantes da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Educação e demais membros do governo. Uma nova reunião está prevista para a próxima quinta-feira. Nós recebemos aqui na Assembleia Legislativa pedido do movimento grevista. É natural que o governo tenha esse diálogo, esse canal de diálogo, até por uma determinação do governador Sartori. E a partir dessa reunião, nós já encaminhamos outro encontro para quinta-feira, provavelmente, com a presença da Secretaria de Educação e da Secretaria da Fazenda do Estado, onde poderemos mostrar, demonstrar com mais profundidade os números das finanças gaúchas e a partir daí também solicitar a colaboração e compreensão do sindicato para que não tenhamos um movimento grevista que, além de não produzir soluções para a crise do Estado, vai acabar por agravar o problema, tendo em vista que os alunos e as famílias serão prejudicados pela falta de aulas, o que poderão, inclusive, prejudicar o ano letivo de 2017. O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco, destacou a situação financeira do Estado e que a greve pode comprometer o ano letivo dos estudantes da rede pública estadual. Nós temos que também ser realista e ter os pés no chão e a responsabilidade das nossas atitudes. Numa condição de que nós rever a condição do parcelamento, primeiro eu queria colocar que isso, o governador é a pessoa que mais tem brigado e lutado para não ocorrer isso. E não o faz porque quer, porque é uma situação real e não tem outra alternativa de que não se ser hoje desse parcelamento.